Antes de começarmos com as últimas novidades do mercado de transferências do Benfica, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o seu like no vídeo e comentar o que achou das possíveis contratações. Ative o sino das notificações na opção Todas para não perder nenhuma atualização sobre o nosso clube. Vamos juntos acompanhar cada detalhe desta temporada. O Benfica continua a ser uma das equipas mais ativas no mercado de transferências com o Rui Pedro Brás, o diretor desportivo do clube, a trabalhar arduamente para garantir reforços que possam equilibrar e fortalecer o plantel. Os principais alvos já foram identificados e esta semana será crucial para intensificar os contactos e fechar acordos com os jogadores pretendidos. Rui Costa, presidente do clube encarnado, já havia alertado durante a pré-época que o plantel sofreria alterações, deixando claro que alguns jogadores iriam sair e outros, possivelmente, chegariam para reforçar a equipa. As palavras de Rui Costa indicavam que a direção estava consciente da necessidade de mexer no plantel para se manter competitiva em todas as frentes. Na semana passada, o treinador alemão Roger Schmidt abordou o tema de forma mais genérica, mas sublinhou a importância do Benfica estar preparado para enfrentar saídas inesperadas de jogadores e, simultaneamente, garantir contratações que mantenham ou até aumentem a qualidade da equipa. Schmidt reconheceu que o mercado é imprevisível e que o clube precisa de estar atento a todas as oportunidades para reforçar o plantel adequadamente. Os sinais de que mudanças estão a caminho foram dados e a SAD do Benfica está agora totalmente envolvida na missão de fechar diversos dossiers de contratações e vendas. A gestão do plantel é uma prioridade e o objetivo é garantir que o Benfica continue competitivo a nível nacional e internacional, mantendo-se na luta pelos títulos. Os próximos dias serão decisivos para o desenlace de várias negociações e os adeptos aguardam ansiosamente por novidades que possam reforçar as suas esperanças para a temporada.